Boa tarde, Mayara. Foi um imenso prazer participar da imersão, porque, primeiro, o prazer de conhecer você e a sua equipe, que são maravilhosos. E essa imersão, esse curso, abriu um holofote, né? Eu não digo nem que foi uma luz, abriu um holofote pra eu seguir na carreira de consultora. Eu gostei de tudo. Na verdade, eu gostei de tudo. O material, que é o bônus que você dá para o marketing, achei fantástico. Muito bom. A apostila é maravilhosa. E as dicas que nos foram dadas, que vocês... Como abordar um cliente, eu achei isso muito bom também, porque, às vezes, a gente tem uma certa timidez, né? Em abordar o cliente. E da forma que nos foi ensinado, foi sensacional. Eu estou me sentindo cada vez mais forte. Já estou preparando todo o material para começar a fazer o meu trabalho como consultora. Eu, desde já, agradeço muito. Eu espero estar em outros programas seus, em outros cursos, para ficar cada vez mais fortalecida na profissão. E, assim, à medida que eu for fazendo, eu vou mandando para vocês o meu caminhar nessa nova área. Agradeço muitíssimo por você passar o seu conhecimento. Grata. Beijão.